Oi gente, tudo bem? Pra você que não me conhece, eu me chamo Oliver Leonardo Nesse vídeo eu estarei reagindo ao novo videoclipe da Juliette Ela lançou um videoclipe pra música Diferença Mara Que faz parte do seu novo EP que ela lançou recentemente Gente, eu fui pego de surpresa Eu tava aqui mexendo nas redes sociais E vi que ela lançou o clipe dessa música E eu fiquei muito curioso pra assistir e muito ansioso Bora lá pra esse vídeo, não esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal se vocês não estiverem inscritos E vamos ver o que a Juliette preparou Diferença Mara, vamos lá Eita, como ela tá gata Eita, Ju Brincando com a areia, mulher Eita, olha o look da gata Ele é do sul? Gente, olha Pessoas se entrelaçando Ok, Ju Gente, como ela tá gata Olho Olho no look dela verde Teve beijo gay Eita, caralho Nossa, gente Olha As pessoas se conectando, né, gente Como se fosse a sociedade, né Eita, Ju Caramba Olha o efeito Eita, princesa Olha Olha, gente Que tudo Eita, gente De todo jeito De todas as formas Olha, meu Deus Como ela tá linda Gente Olha o look Olha o look Servindo tudo Tudo Olha o efeito A gata brincando de areia Meu Deus Eita Ela deitou Deitou pra diferença Mara, viu Nossa diferença Caraca Olha o look verde, gente Impactante Esse look Nossa diferença Mara Olha Ela se dedicando na areia Deitou 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 Pra diferença Mara Olha Amores Que clipe Foi esse Juliette Tava muito linda Muito perfeita Os looks Dela Ela brincando Na areia A sociedade Se interlaçando No clipe Gente Ficou muito lindo Esse clipe Fora a música Que é uma das músicas Mais bonitas Do EP A música Também tem uma letra Muito linda Uma importância Como fala na letra Na diferença A nossa diferença É Mara Juliette Passou Tudo Nesse clipe Aquele beijo Dos dois rapazes Ficou Nossa Juliette Arrasou demais Gente Nesse clipe Ela entregou tudo Deitou Pra diferença Mara Como eu vi Aqui no clipe E foi muito lindo Sem palavras Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Gente Não esquece De deixar o seu like Se inscreve No canal Se vocês Não estiverem inscritos Até o próximo vídeo Tchau Tchau